Uma pessoa me escreveu hoje com uma dúvida relacionada ao suporte do capô dianteiro do Fusca porque ela estava com alguns problemas aqui e ela gostaria de saber como é que troca Então a troca é muito simples, o que você vai precisar? Um ajudante, ou uma pequena ajudante igual eu tenho uma chave 13mm uma caneta, pode ser aquelas de escrever no CD um alicate de bico e uma chavinha de fenda fina O que você vai fazer? Muito simples, primeiro você vai comprar esse suporte que você vai... não existe lado, não existe direito ou esquerdo Então no seu caso específico, se você está com os dois lados ruins você vai ter que comprar duas peças iguais E qual seria o próximo passo? O teu ajudante é com ele que você vai ter que contar mais vai ficar na posição que eu estou, a Bianca vai afastar um pouquinho e mostrar minha cabeça vai ficar segurando dessa forma Você vai vir aqui com a caneta, vai fazer um risco aqui e outro aqui Pô, tonela, pra quê? Porque eu estou imaginando que o teu capô está bem alinhado e depois você não vai saber a posição porque isso daqui ele tem um oval aqui e aqui ele corre pra lá e pra cá Então aqui é interessante que você tenha marcação aqui pra tentar colocar o outro mais próximo possível do alinhamento original que você tinha Aqui atrás, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar bem onde está o meu dedo pode abaixar um pouquinho mais O meu dedo está apontando para um outro parafuso M8 Então essa mesma chave vai vir aqui e vai conseguir soltar Do lado do motorista é a mesma coisa Você vai ter uma peça igual essa Então o teu ajudante vai estar segurando aqui E você também vai ter que soltar uma travinha que existe aqui embaixo Que a Bianca vai mostrá-la agora Essa travinha você solta, é um anel elástico Você vai soltar com essa chavinha aqui Eu não vou soltar a minha Mas você vai soltar torcendo a chavinha Ela vai pular pra fora Então você coloca o dedo e segura direitinho Você pode inclusive usar o alicate pra evitar que ela voe Ou colocar o dedo, ou um paninho, alguma coisa No momento de colocar você pode posicionar ela Vim com o alicate e apertar Depois a próxima coisa que você vai fazer Aperta aqui atrás primeiro Essa coisa vai ficar bem alta Assim você vem Nas marcas que você já tinha feito anteriormente Com a tua chave 13 Não precisa ser exatamente uma chave igual essa Pode ser uma em L, pode ser um soquito com braço de força Você vem aqui e aperta Tá bom? Primeiro teu ajudante faz isso de um lado Se for o caso, depois do outro lado Que tipo de manutenção que você pode fazer aqui? Nada além de um pouquinho de WD-40 aqui De vez em quando Ou mesmo na mola Ai, Tonela, eu comprei uma mola que veio sem esse plástico aqui Se a sua anterior tinha o plástico Você pode aproveitar Se não tinha, você pode ficar sem Que não tem problema também Mas o fato é que é uma peça relativamente barata Você consegue trocar em casa sozinho Contando com a ajuda de mais uma pessoa E essas pequenas ferramentas que eu mostrei Muito obrigado por verem os meus vídeos Qualquer dúvida, podem perguntar